Bom dia pessoal, hoje quinta-feira, agora 8 horas da manhã, dando uma ajeitadinha aqui nas luzes, a gente trocou antes as luzes, agora só para checar, fazer umas coisinhas, botar uma placa no trailer, vou mostrar aqui para vocês o caminhão, vamos sair agora para ir para o Ayono, já está tudo preparadinho, aqui está o azulão, a cama meio bagunçada, só coloquei uma coisa ali já, aí a outra cama cheia de blusa, porque não sabe se está calor aqui, mas vai saber, aí um colherzinho que a gente coloca água, aqui tem roupa, aqui tem uns stories bom para guardar, aí está a cafeteira, que a cafeteirinha não pode faltar, né, e a geladeira a gente não passou na Walmart, não vai passar daqui a pouco, mas já tem um leitinho, um sonho de valsa, para não botar uma sucazinha no sangue, né, mas estamos aí, aí daqui a pouco vamos sair, eu mostro para vocês aí a estrada, a gente vai carregar na Pensilvânia, dá umas duas horas e meia daqui, mais ou menos, aí não vai carregar, pode carregar até as três, porque a gente está tranquilo hoje, porque a gente só tem que entregar a segunda, e é 1.500 milhas, dá uns, acho que dois mil e poucos quilômetros, aí vai rapidinho, então, hoje estão bem tranquilos, é só ajeitar aqui a trela e já sai, aí eu vou mostrar para vocês aí a estrada, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí Vai ser rápido E aí 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 E aí